A Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral acertaram os últimos detalhes de uma proposta inovadora que regulamenta a participação popular em Mato Grosso através da apresentação de projeto de lei à Assembleia Legislativa. De acordo com o desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o projeto consiste em um aplicativo desenvolvido para celulares Android e iOS, onde o eleitor, devidamente registrado no Tribunal Regional Eleitoral, poderá votar aprovando ou rejeitando o projeto de lei que será submetido à apreciação. Qualquer cidadão eleitor pode elaborar um projeto e submeter ao crivo de todos os cidadãos eleitores, através do smartphone, bastando baixar esse aplicativo e podendo manifestar se concorda ou discorda desse projeto. Ele aproxima o parlamento diretamente do cidadão eleitor. As primeiras tratativas para a apresentação do projeto tiveram início no ano passado. Além de dar à sociedade o poder de decidir sobre o futuro que deseja, a ferramenta virtual aprimora a participação popular, desde a fundamentação de um projeto até a definição de política orçamentária, conforme explica o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. É uma ferramenta que vai ajudar a iniciativa popular a apresentar projetos através de aplicativo, mas também vai ajudar o deputado a colocar seus projetos para aprovação ou não popular das suas bases. Vai poder colocar, nós fazermos um orçamento participativo, que podemos colocar para a opinião pública, opinar através do aplicativo. Enfim, é uma ferramenta que vai ajudar muito o parlamento e a população que quer participar da vida pública do Estado. Regras foram definidas para a apresentação de projetos. Entre elas, um número estimado de eleitores cadastrados. O formulário para inscrição do projeto será disponibilizado eletronicamente e por meio físico na própria Assembleia. O projeto de lei que disciplina a participação popular por meio do aplicativo de celular ainda será aprovado pelos deputados estaduais.